Um assessor de um deputado estadual de Campo Mourão, alô Campo Mourão, é o assessor do deputado estadual da cidade de vocês, veio aqui pra Maringá, isso, é ele veio pro restaurante aqui, mas não tava interessado na comida do restaurante não, se tinha carne boa, ele tava interessado numa paia, é ele foi filmado pela polícia civil, supostamente recebendo propina, a acusação da polícia é que ele tava recebendo propina pra liberar bens doados pela Receita Federal a prefeituras aqui da nossa região, o delegado armou o flagrante, veio pra cima, veio pra Maringá e o repórter Fábio Guilhem conta os detalhes, coloca no ar. O vídeo gravado por policiais mostra o assessor parlamentar conversando com as vítimas, na mesa de um restaurante em Maringá. Antes de deixar o estabelecimento, Wanderlei Borgetti foi preso, ele tinha acabado de receber uma parte do dinheiro que segundo a polícia seria propina de uma prefeitura paranaense. Os policiais contaram R$ 1.500 em espécie. O senhor tá sendo preso, tá bom, pelo crime de extorsão, tá bom, o senhor vai ser levado agora pra polícia civil, a nova subdivisão do policial da polícia civil aqui de Maringá. Segundo a polícia civil, o assessor do deputado estadual Márcio Nunes, do PSD, receberia um valor total de R$ 10 mil em propina pra liberar quatro carros de doações da Receita Federal a uma prefeitura do noroeste do estado. O próprio gestor municipal teria procurado a polícia e denunciado o caso. Os R$ 1.500 do flagrante seria apenas a entrada da propina. Ainda de acordo com a investigação, o assessor é suspeito de receber entre R$ 10 e R$ 20 mil de prefeituras paranaenses para liberar doações da Receita Federal. A gente verificou que não tinha participação de nenhum agente da Receita Federal, os próprios delegados da Receita Federal também estavam investigando ele, né, ele usava de nome de deputados, deputados federais, pra demonstrar influência e trânsito com a política e com autoridades a fim de receber propina como se fosse garantir a doação de bens que seriam doados pela Receita Federal. A assessoria de imprensa do deputado informou que Márcio Nunes não sabia do esquema do funcionário e que Wanderlei Borgetti foi exonerado do cargo de assessor. As investigações elas continuam porque pelas próprias palavras do investigado durante os nossos trabalhos ele teria aplicado aí o golpe em outras prefeituras aqui do estado. Tá aí a fala do delegado, bom delegado de Luanda que veio pra Maringá ontem, mas ele não veio comer, não veio almoçar não. Ele veio aqui pra prender o assessor aí do deputado estadual que é de Campo Morão que tava fazendo maracutaia pra pegar dinheiro de prefeituras aqui da região. E aí a filmagem foi feita, ele lá no momento que ele recebeu a propina. A hora que ele foi sair do restaurante que Maringá conhece, restaurante não tem nada a ver, viu? Ele só foi lá marcar um encontro. A hora que ele foi sair, a polícia já enquadrou ele na saída do restaurante. É polícia, é polícia, tá preso. E o dinheiro que ele tinha acabado de receber, a polícia pegou que tava dentro do envelope aí, ó. Aí o policial se viu colocando o dinheiro no chão. E aí o assessor, ó Campo Morão, vocês conhecem o assessor? Diz que ele é muito conhecido aqui em Maringá também, viu? É, e o delegado falou que ele usava o nome de deputado estadual e de deputados federais. Será que ele tava usando o nome de algum deputado aqui de Maringá? Epa, 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 hein? O homem tá preso, mas o... Ele continua preso na nona SDP e o deputado, que é o rapaz aí, assessor, já mandou ele embora, é ontem à tarde mesmo, hein? Nós entramos em contato com a Receita Federal, mas não tivemos resposta pra saber se eles estavam acompanhando a investigação e saber também de que crime esse rapaz aí estava cometendo.